De onde vem e qual o significado real do sobrenome D? E o reino antigo, qual a sua importância? E acima de tudo, qual o seu legado? Até mesmo aquele símbolo do governo mundial, sabe aquele símbolo? Sim, tem muita coisa legal para ser contada nesse vídeo aqui. Aliás, é uma das teorias mais interessantes que eu já vi desde o propósito herdado. Eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. E aí que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evangirol com mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou explicar aqui para vocês o real significado do The, não do meu nome, mas o de Luffy. Paralelos interessantes aonde Oda foi buscar inspirações para criar o sobrenome misterioso do mundo The One Piece. Aliás, temos muita coisa. Portigas e Luffy, o reino antigo, os dragões celestiais. Mas meu Deus, esse vídeo vai ser interessantíssimo demais. Aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para receber notificações desses vídeos. E dê um confere nos vídeos de história. Principalmente o último que eu lancei que foi do Monkey de Garp. O herói lendário da marinha. Só queria deixar algumas infos aqui para vocês. Eu gosto muito de escrever os roteiros dos meus vídeos. Eu adoro pesquisar a fundo sobre todas as origens e inspirações que o Uda busca para fazer o One Piece, para compor a sua obra. Principalmente a parte cultural japonesa. E isso que me deparo com uma teoria de um canal parceiro aqui meu. Uma teoria feita pela Tsuki, do canal Teorizando com Tsuki. Que depois de ler essa teoria dela, eu simplesmente não consegui acreditar que mais pessoas não a conhecessem. Não fosse tão divulgada. Porque é muito interessante. Foi a coisa mais legal e interessante que eu li. De One Piece, talvez até mais mesmo, que a teoria do propósito herdado. E não estou mentindo. Porque além de ter ligações ótimas e claro, uma teoria envolvendo tudo que está ali. O que a Tsuki descobriu pode nos dizer, por exemplo, qual era o reino antigo que Uda se baseou para compor o seu. O verdadeiro significado do nome de, como eu já disse. Que existiu no mundo real sim. E porque até mesmo Luffy e Ace eram irmãos e próximos. Tem tudo isso aqui nesse vídeo. É um vídeo para quem gosta de histórias e acima de tudo para quem gosta da mitologia de One Piece. Já aviso que vai explodir a sua mente. Você vai ver que a linha entre o fato e a ficção é bem tênue. Então todos os créditos aqui desse vídeo são da Tsuki. Eu apenas adaptei o roteiro para esse vídeo. Acrescentei algumas infos essenciais e romantizei algumas frases para vocês, meus amigos. Então deem um, confere também no canal dela. Dá uma força lá. Pera o link que está aqui na descrição. Compartilhe também esse vídeo. Eu vou tentar colocar legendas nesse vídeo aqui para tentarmos difundir essa história. Quem sabe Brasil e mundo afora. Bora lá. O Descreve One Piece como uma concha de retalhos. Entre referências, analogias, citações aparentemente sem ligação nenhuma. Que no entanto ao visitá-las e juntá-las é possível notar que temos ali um grande manto costurado com diversas informações. Vários retalhos distintos que podem ser unidos. Na nossa história atual, mundial, há mais de 600 anos, uma grande doença assolou a Europa. A peste negra. Vocês devem conhecer essa tal, dessa doença aqui. Estima-se que cerca de um terço da população europeia morreu devido a esta grave enfermidade. Porém, certa região mais afastada dos grandes portos responsáveis pela propagação de tal doença da peste foi menos afetada. E esta região era antigamente conhecida como Condado Portucalense. E nomeada aí nos tempos mais atuais como o Reino de Portugal. Sim, Portugal. Portugal, vendo que não conseguiria mais produzir o seu próprio consumo devido a esta enfermidade que assolava toda a Europa, percebeu que sua única solução era comprar de fora. Mas como fazer isso se todas as regiões vizinhas da Europa estavam mergulhadas em um caos devido a enfermidade mais cruel que assolou toda a história? Com o senso de oportunidade ímpar, Portugal voltou-se as possibilidades de sua avantajada posição com relação aonde? Ao Oceano Atlântico. Se não podiam ir por terra, eles iriam por onde? Pelo mar. E os portugueses, então, não só se tornaram os pioneiros na navegação, mas também conhecidos como os Reis dos Mares. Então Portugal conquistou literalmente os quatro mares, colonizando terras nos quatro cantos do mundo. Usando ali boas palavras, The One Piece, eles tinham todo o All Blue em suas mãos. E os portos onde eles compravam antes agora eram seus e o mundo quadrado que antes desconheciam se abria no horizonte sem fim. Mas entre tantas regiões conquistadas por Portugal, o Rei dos Mares, uma salta aos nossos olhos. Uma que liga diretamente ao One Piece. Um pequeno reino sob o domínio árabe localizado hoje nos territórios da Índia. E como se chamava esse reino, meus amigos? Esse reino era chamado o Reino de Goa. Sim, existiu um reino de Goa na vida real. A One Piece, para quem não se lembra, é o reino onde temos o Flashback, Deluxe, Sabor e Ace. Onde acontece a história deles no Terminal Cinza. Aquela história fantástica da infância deles. Se compararmos a Goa real com a The One Piece, veremos diversas semelhanças no seu desenho. Docas e a cidade cercada por morros são muito parecidos. E aqui chegamos à importância também dos nomes. The One Piece. Portugas, em alguns idiomas, como por exemplo o italiano, aí fica Portugueses. Poderíamos então escrever o seu nome da seguinte forma. Portugueses de Ace. E brincando mais um pouquinho aí com os nomes, por que não estender isso para Portugueses Dom Ace? Um inscrito aqui do canal Lá de Portugal, chamado Zora Yander, me enviou uma mensagem que durante as suas aulas da história, conheceu um personagem importante da história de Portugal, Infante de Henrique. E o D na história portuguesa era usado por Reis e por toda a sua família real. Isso já liga diversas teorias de One Piece. Todos tinham o D no nome que significava o quê? Significava Dom. Era uma abrevação de Dom lá em Portugal. Obrigado por essa informação aí, Zora. Um abraço para todo mundo de Portugal. Mas você que está assistindo, calma, porque o Dom não é o verdadeiro significado ainda do sobrenome dele. Eu só quis fazer uma brincadeira aqui com vocês. Tem mais infos chegando. Foi apenas um aperitivo para o que está vindo. Então, sendo o Dom um tratamento de respeito para alguém de suma importância, alguém da família real, da realeza, temos então Portuguesa, que é igual Portuguesa, que é igual Portugal, que é igual Rei dos Mares. Mas, meus amigos, quem foi o Rei dos Mares em One Piece? Ele é chamado Gold Roger, ou seja, seu nome era Gol e não Portuguesa. Porém, Roger teve um relacionamento com uma tal aí de Portuguesa. E se ligarmos esse nome à ideia de realeza, isso literalmente faria, pelos padrões históricos, o Roger Rei. Já que Portuguesa seria a sua rainha. Então, temos também Roger, o Rei, e esse o filho, que seria o príncipe. Luffy, o meio-irmão de Portuguesa. E temos Portuguesa, Portuguesa, Portugal, Rei dos Mares. Chegamos então aonde? A terra ligada diretamente ao Rei dos Mares. A pátria irmã de Portugal. E outra vez nos disse em um SBF, da onde o Luffy seria se ele estivesse no mundo real. Luffy seria brasileiro, ele seria do Brasil. E quem é o irmão mais velho do Brasil? Portugal, Portuguesa, Portuguesa. Exatamente, meus amigos, umas ligações bem interessantes. Bom, então chegamos ao Reino Antigo e aos Deuses. Goa, a cidade de One Piece e do mundo real. Tem coisas muito interessantes a nos dizer e a revelar. A primeira referência sobre essa cidade, sobre Goa, data de cerca de 2200 a.C., em uma escrita cuneiforme da Suméria, onde é chamada de Gúbio. E era formado por povos de diversas etnias e a influência dos Sumérios aparece no primeiro sistema de medidas da região. Não apressando muito as coisas para vocês, meus amigos, mas se lembrem desse ponto sobre ser formado por diferentes povos e diferentes etnias. Afinal, no Clã-D temos não só humanos com esse sobrenome. Quem aí não se lembra de Jaguar de Sal? Ok, então os Sumérios foram os primeiros a falarem, a escreverem sobre Goa. Mas quem são os Sumérios? No Muro de One Piece, categoricamente, podemos colocar eles como sendo o povo do Reino Antigo e dizimado no século vazio. E você vai entender o porquê a partir desse ponto. Os Sumérios foram um povo muito singular. Uma civilização bem avançada, a qual a grande maioria deve ter ouvido falar, pelo menos uma vez, o nome dos Sumérios. Essa frase aqui vai abrir um pouquinho mais os arquivos da sua mente e trazer um paralelo muito interessante com One Piece. Os Sumérios são a civilização inventora da escrita e, portanto, a primeira a contar com registros de sua história. Eles estavam à frente de seu tempo. Eles também foram os primeiros a estudarem as constelações, ou seja, foram os primeiros astrônomos da história. E até se olharmos para a queda da Suméria, ela aconteceu de forma muito parecida com o que aconteceu no Reino Antigo de One Piece. Que foi dizimado pelos 20 reinos que hoje compõem ali as famílias dos dragões celestiais. Com as regras começaram a assolar a região da Mesopotâmia na época da última dinastia sumeriana. Os Sumérios, o Reino Antigo, sofreram pressão por conta dos povos nômades, que ameaçavam adentrar e pilhar as cidades sumérias por conta disso. Bom, e os Sumérios inventaram a escrita. Juntamente com os hieróglifos egípcios, é o mais antigo tipo conhecido de escrita. E inicialmente a escrita representava formas do mundo que eram chamados de pictogramas. Mas, por mais praticidade para sua escrita, os pictogramas foram substituídos por sinais que representavam não mais objetos, mas sons e sílabas. Olha só que interessante isso, galera. E apesar de ser um modelo de base para a escrita, ou seja, a forma que eles utilizaram, era bem imitada por demais povos posteriores. A sua escrita seguiu única e por muito tempo indecifrável. Eu sei que você fez um paralelo aí já. Além de que seu idioma dificultava deveras aí os estudos sobre as origens das suas escritas. Por ser uma língua totalmente isolada, a compreensão dos textos sumérios, hoje em dia, pode ser de extremo problema. Até mesmo para um especialista, os textos mais antigos dos sumérios são os mais complicados e difíceis de se ler. E olha só, devido a isso, muitas peças de argila em sua escrita se mantiveram por décadas. E algumas, até mesmo atuais até hoje, se mantêm no anonimato. Não conseguiram traduzir isso. Exatamente, meus camaradas, a descrição perfeita para os poneglifes de Umpis e todos os seus mistérios sobre o século perdido. E um desses poneglifes sumérios, vamos chamar assim, encontraram inclusive um manual de medicina do mundo. E os sumérios explicavam que doenças eram uma consequência do aprisionamento e consequentemente tentativa de escape do que de um demônio de dentro do seu corpo. O objetivo do remédio era para persuadir aí o tal demônio a acreditar que a ideia de que continuar dentro daquele corpo, residindo naquele corpo, seria uma experiência não muito agradável. Bom, chegamos então aos D dos sumérios, o seu real significado. Sim, eles têm uma abreviação para o D também. Os sumérios foram os primeiros a estudar astronomia. Uma das mais intrigantes perguntas feitas sobre esse povo sumério até os dias de hoje é como eles sabiam tanto, como eles avançaram tanto, de onde eles aprenderam todo esse conhecimento. E os próprios sumérios respondem isso nos seus poneglifes, na sua escrita indecifrável, alguns pontos que conseguiram traduzir. Tem uma frase escrita assim, nosso conhecimento veio dos seres vindo do céu para a terra. Nos poneglifes sumérios, esses seres que vieram do céu eram representados por humanoides bem mais altos do que os humanos, chamados de gigantes celestiais. Exatamente, galera. E da mesma forma que em outras mitologias aí, quando os filhos dos deuses perceberam que as filhas dos homens eram tão belas, eles se apaixonaram e as tomaram como esposas. E desses ventres, dessa junção dos humanos com os gigantes celestiais, nasceram os gigantes. O que se encaixa perfeitamente na linha de que talvez o povo do reino antigo tenha vindo do espaço. Aquela teoria fantástica também sobre One Piece na Lua. Afinal, as construções dentro da Lua e uma tecnologia avançada nos dizem que alguém esteve lá antes. Os deuses sendo filhos dos celestiais, aliás, os dragões celestiais usam roupas muito parecidas com as de astronauta para reforçar tudo isso. Bom, esses celestiais dos sumérios eram chamados Nibiru. Para que as posições não fossem confundidas ali hierarquicamente, eles usavam um prefixo bem curioso no nome desses celestiais. Eles usavam o D, D-Nibiru, ou seja, o D abreviava uma palavra singular chamada Dinger, colocado antes do nome dos deuses e seres superiores. Ou seja, D significa Dinger, para indicar aí a posição superior à frente de todos os homens humanos. Curiosamente, esse é o símbolo utilizado pelos sumérios para representar o D, o Dinger. E esse aqui, utilizado após a sua queda pelos povos nômades que o derrubaram. Muito semelhante a esse utilizado dentro de One Piece pelo governo mundial. Dinger é o nome dos D, e eu sei que o Uda vai assistir esse vídeo aqui e vai mudar o D final. Vai transformar o D em, sei lá, em Dimas, Duarte. Vai ser o Monkey Duarte Luffy. Mas, muitas infos legais que podem nos levar, talvez aí a Joy Boy, ser um gigante, até mesmo seu chapéu de palha, ser aquele da câmara fria de Insama. As ruínas da Lua e os trajes dos dragões celestiais, que são os falsos deuses de One Piece, reforçam tudo isso e se conectam perfeitamente. Sobretudo, a origem do nome D, Dinger, faz muito sentido. Eu não me espantaria se o Uda utilizasse essa frase completa. Temos uma ligação fantástica agora dos D com os deuses, com os verdadeiros reis do mundo de One Piece. E essa é a teoria, as informações juntadas pela Atsuki. Se não me engano, ela é professora e ela falou que estava fazendo um trabalho, estudando bastante, e começou a puxar algumas infos, fez umas ligações muito interessantes. E eu resolvi trazer para vocês esse vídeo. Então é isso aí, galera. Se inscrevam lá no canal da Atsuki, se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, dá um likezão aí, chama eles aqui para o canal, porque é de vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Dinger, será que é os D mesmo? E todas essas informações, Portugal, Portugas, o Brasil e Portugal, irmão mais velho. Fascinante, achei muito legal essas informações. Mas é isso, obrigado por assistirem. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.